Um, dois, três e... E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Aí de novo lá, lembra? De novo, repete lá Agora vai pra mim Sol Agora vai de novo Ei dor, eu não te escuto mais Sol Você não me leva a nada Ei medo, eu não te escuto mais Sol Você não me leva a nada Minha paleta não quer vida E se quiser saber pra onde, pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Opa, de novo, lembra? Repete lá Isso E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Isso Isso Doce? Ai não, ai mi Eu falei dois anos e dois anos assim. Eu te errou. Ai, eu sou talista.